Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos de volta em Europa Universalis 4, jogando de Navarro, mas pra ver ter vocês comigo, vamos continuar nossa campanha aqui, galera. Galera, é o seguinte, tá? Uma das coisas que eu quero mostrar pra vocês, meu Governor in Capacity, eu tava até olhando isso aqui agora, ele tá aqui em 1200 pontos, tá vendo? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou transformar toda essa região aqui em Trade Company. Eu já olhei, tá? Toda essa região aqui já está convertida, então a gente pode fazer isso aqui. Vamos fazer isso aqui, isso significa torrar uma grande parte do meu Governor in Capacity, mas isso tá ok. Outra coisa que eu estou fazendo, galera, é pegando o meu exército, tá? E trazendo ele pra cá pra gente cuidar disso aqui. Eu tinha me esquecido disso, então, isso aqui é importante que a gente faça. E a outra coisa que eu fiz também foi criar alguns caldos velhos aqui contra a Inglaterra, que já já a gente vai precisar, tá certo? Ok, então, feito isso, galera, o que que eu quero fazer? Eu quero... vamos parar o treinamento desses caras aqui, porque é hora de atacar esses caras aqui, tá? Hum, eu toquei. Várias, ah, vários dos nossos caras aqui estão feitos, né? Estão maravilhosos, fizemos os nossos vários caras, provavelmente a gente tá fazendo bastante dinheiro agora. Ah, vamos dar uma olhada no Governor in Capacity, como que ele ficou. 1.48, na real, não usou tanto assim, não. Ah, só que isso aqui também, em teoria, ele entrou no trade, né? E a gente tá ganhando um comerciante a mais. Ok, era isso que eu queria. Por quê? Porque eu quero justamente, galera... Agora, essa questão, vale a pena empurrar isso aqui ou não? Vou empurrar isso aqui pra cá, aqui só tem um lugar pra ir, então ele vai pra cima. Deixa eu transferir isso aqui, galera, vamos ver se vai rolar. Eu não tenho certeza que vai rolar, mas a gente vai tentar fazer isso aí. Conversões feitas com sucesso, vamos continuar convertendo as tranqueiras aqui, galera. Eu tenho 70 pontos, quero eu fazer algum clique, não? Ok. Ah, preciso de mais um tique mensal aqui, por favor. Eu finalmente me livrei esse lugar aqui, essa galera tá chegando. Escrevi meus navios. Eu já perdi minhas frotas, aqui tá o 1, aqui tá o 2. Eu preciso do 3 que tá aqui. Eu tô passando um pouco mal aqui, ok? Ah, demora infinita. E agora vocês iam pra cá, acho que o seu dedo está ótimo. Isso, sente população em algum lugar, significa que nós terminamos. Maravilhoso. Eu gostaria agora de colonizar esse lugar, por favor. Thank you. Colonizar isso aqui devagarzinho, tá? Não dá nada, não. A gente não tem exatamente um gol ali, não. Um ponto mesmo pra colonizar. Isso é o que a gente tá fazendo, tá ótimo. Ah, deixa eu começar a anexação aqui de Milão também. Então vamos começar isso aqui. Deixa eu retornar esse cara de Portugal aqui rapidinho. Tá ótimo. Eu preciso declarar essa guerra. Isso aqui vai ser um show superiority mesmo. Então Kazan vai vir, Nogai vai vir. Quero chamar Nogai junto. Não. Quero chamar Kazan junto. Como um Elf não viria? Volta a novidade, né? Ah, isso aqui até que eu gostaria, na real. O problema é enfrentar a Chagatai. O tamanho de Chagatai, velho. Dá muito trabalho. Dá de cabeça demais. Me bucara também viria. Olha o tamanho disso aqui. Tá, a gente vai... Chamar Kazan. Eu não consigo declarar guerra em você, né? Eu teria que pagar pontos aqui. Quero eu pagar pontos. Maybe. Maybe. Talvez eu queira. Né. Isso aqui tá ótimo. Aqui tá tranquilo. Vamos lá. Eu quero um aqui e outro aqui. Vamos fazer as devidas ciências aqui primeiro. Na real, você venha pra cá. E você eu vou dividir em dois e fazer assim. Tá ótimo. E essa galera aqui tem que fazer essa ciência. Então deixa eles fazerem a ciência. Vamos ganhar essa guerra aqui rapidão. Rapidex, galera. Vontade de clicar. Vou clicar não. A gente precisa pegar o próximo negro. Vamos fazendo as devidas ciências aqui. Não gosto dessa volta. Deixa assim, então. A volta toda é por causa desse... Desse forte aqui, né? Vou fazer isso aqui rapidinho. Isso não precisa de importância pra mim. Tá vendo? Sério? Meu Deus. Vamos pra cá porque provavelmente não dá tempo de chegar ali. Dá tempo. Ai, velho. O que eu faço isso? Agora diz a questão. Será que vai dar pra fugir isso aqui? Sim ou não? A resposta eu acho que é sinceramente não. Deu. Esse cara aqui fugiu. Esse cara aqui tomou um stack wipe. Parabéns, Ferreira. Parabéns, Waka. E o Goku sabe. Hum. Perigoso isso aqui, hein? Tem um fucking forte que me atrapalha muito. Oh, no. Só que agora complicou minha vida, né? Velho do céu. O que eu tô fazendo da minha vida? Sério. Eu desaprendi a jogar, galera. Essa é a verdade. 21. 21. O cara tem 90k de regimento também do nada, né? Não era isso que a gente tinha. O what? O cara tem 90k de regimento. O Tomanos aproveitou e declarou guerra contra o Shagatai. Deixa eu trazer o restante de exército ali, porque só aquele ali não vai dar conta. Pressionar essa galera aqui. Eles tão vindo babando, né? Isso é problemático. Problemático demais. A gente já vai lidar com isso. Mais uma coisa pra lidar aqui. Deixa eu pegar essa galera aqui. Deixa eu pegar essa galera aqui. Parada. 3-Nave Tradition. Ok. Vou começar a brincar com essa galera. Ok, ok. Ok, ok, ok. Vamos continuar as conversões. Bem importante aqui pra gente. E isso aqui... A galera já suicidou aqui. Vamos reparar isso aqui. Ótimo. Vamos lidar com isso aqui rapidão, galera. Toma muito cuidado isso aqui. Pra não ficar tomando... Até que wipe à toa, tá? Vou ficar torrando o Manpower aqui. Ok, ok. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu consigo pegar essa galera. Consigo. Esperar que eles... Fizeram isso. Eu só não sei onde nós tivemos problema. Deixa eu colocar essa galera aqui. Colocou. Levanta os particularistas. É isso. Um monte do Catos por mais um de B-Stacks em um monte de lugar. Tá bom. Deixa eu ver isso aqui. Shift Consolidente. Como é que tá? Consegui vir aqui? Não. Consegui vir aqui? Não. Auto Derp estão fazendo CG ali no lugar que a gente precisa. Ok. Deixa eu dividir esse cara na metade. Metade fica aqui. Outra metade fica aqui. Agora deixa eu trabalhar isso aqui da maneira que tem que ser trabalhado. Sacanagem, né? Os caras têm os Otomanos e Navarra... Guerreando contra os caras, velho. Muita sacanagem. Eu quero o cara da disciplina. E é um cara que dá pra gente evoluir. Então tá ótimo. Esse mesmo cara... É esse cara que eu realmente quero. Dei de Prestígio. Mas é bom. Vamos colocar o melhor líder possível aqui. Porque a coisa vai ficar feia. Pode ser esse cara. Não ficou feia, não. Ok. Deixar o som de dente. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Ok. Vou fazer isso aqui dessa forma. E deixar essa galera mais junta. Pra não correr o risco de novo. Tá bom. Vou tentar fazer CG nesse forte aqui em cima. Isso aqui é uma CG que me interessa, certo? E eu não assisto que não interessa a galera. Então tem esse forte aqui. Você pode vir pra cá. Vem pra cá na real. Vamos devagarzinho aqui. Tá ótimo. A gente já tá com 16% ali de War Score. Então War Score decente. Deixa eu subir essa galera aqui. Vem pra cá. Deixa eu subir pra cá. Tá ótimo. Consolidente. Shift Consolidente. Ok. Eu deveria forçar mais guerras aqui. Já que é uma guerra... Ah, boa. Boa, afinal de sinto. Vou pegar essa galera e trazer pra cá. Vamos posicionar esses caras todos aqui. Enfim. Lutar. Onde nós temos que lutar mesmo. Ótimo, ótimo. Shift Consolidente. Shift Consolidente. Converte mais aí que tá pouco. Faz isso aqui. Troca os canhões. Vamos trocar os canhões aqui rapidão, galera. Canhões trocados. Tá ótimo, né? Ok. Você... Deixa eu tirar essa galera daqui agora. Perfeito. Você pode vir e deixar essa galera... Aqui na real. Pode voltar pra lá. Perfeito. Então aquilo ali é o ponto que nós queremos de fato declarar a guerra. E aqui é o ponto onde de fato nós queremos fazer cis. Falando em falecer cis, deixa eu fazer uma coisa aqui. Fizemos pra cá. Quantos canhões eu preciso de 20? Exato. Tem 14 lá, se não me engano, né? Tem 14 com 7. 21. Tá ótimo. Pegar o máximo de bônus de cis nesses lugares aqui porque tá foda. Divirir esses caras aqui no meio. Mambelux, acho que consegue cuidar daquilo ali. Eu espero, né? Eu espero. Ok. Como que vamos? A rebelião ali dos cazaques acontecendo. Pera, pera, pera. Isso aqui me interessa. Aqui tem um líder, né? Vamos fazer cis nesse lugar aqui. Essa cis aqui finalmente acabou. Você pode vir pra cá. Na real... Tem dois cis, tem quatro cis. Você vai pra lá. Vem pra cá e daí eu vou dividir esses caras na metade, certo? Certo. Ok. É isso mesmo. De qualquer forma, tá faltando exército lá. Agora sim. Hum... Ok. O Thay tá fazendo zoeira. Tudo bem. Ninguém se importa com o Thay. Não por enquanto. Hum... Tá. Quero dividir esse cara aqui na metade. Agora eu quero trazer metade pra cá. Metade pra cá. Certo. Certo. Deixa eu consolidei aqui e a gente vai ajeitar isso aqui. Um, dois, três, quatro. Agora sim. Assim eu fico com o máximo bônus aqui, né? Ótimo. Era isso que a gente queria. Isso, absolutismo, 20% de a gente se vir lá. Cara, pode até ser. Só que pra que isso aconteça, eu tenho que mover essa galera lá pra Sevilla. Isso vai demorar. Chega lá no dia 8 de outubro. A gente tá em junho. Junho, julho, agosto. Ah, não vai ter. A gente vai dar uma segurada. Nós iremos dar uma segurada. Tem uma grande... Não consigo pegar você. Não dá rapidinho. Não dá. Tá saindo dia 15 de junho. Chega dia 19. Se eu forçar a marcha, eu chego dia 16. Não dá, não dá. Vamos continuar o processo de conversão aqui, né, galera? Vamos convertir, mais que tá pouco. Continuar. Converte mais aí. Porque a gente quer jogar aquilo ali tudo em uma... Em um trocinho. Auto-manos aqui nos protegendo. Boa, auto-manos. Tem que servir pra alguma coisa. O que acontece a gente tá fazendo as cins ali, né? Será que a gente poderia ir lá dar um stack wipe nele, hein? Será que a gente poderia ir lá dar um stack wipe nele? O que gosta dessa ideia? Ele vai fugir pra cima, né? E ele vai fugir. Vou pra cá. Tomar cuidado com esse forte aqui. Tá num lugar onde eles brigam bem. Ok? Vou só ir pra cá. E você venha pra cá. Revoltinha lá em Sevilla. A gente chegou em tempo. Não foi em tempo, mas quase em tempo. Ótimo. Nosso máximo absolutismo aqui não tá ajudando muito. Adoraria tirar essas coisas, mas eu não consigo. Porque a influência desse cara simplesmente não diminui. Sinceramente não sei o que eu vou... O que eu tenho que fazer pra tirar isso aqui não, galera. Cátion of Arts e coisas desse tipo. Velho. Tem séculos que eu não estou com essas coisas ativadas. Gosto dos dois. Vão lá. Vão lá. Fazendo cinza nesse coin aqui vai ficar bom. Só que eu preciso dessa província. A província que eu preciso dela. Eu realmente preciso dessa província. Não posso me dar ao luxo de não ter aquela província, não. Isso aqui é ruim. Perigoso. Complicado. Qualquer coisa a gente corre. Presta atenção aqui. Aqui tá rolando. Velho. 71%. Come on, man. Os caras tão pegando ali. Grana e grana. Ok. Tem que dar uma segurada aqui pra refazer essas cílias. Enquanto aquilo ali não cai, né? Tipo, é infinito o negócio. Não cai. Simplesmente não vai. Onde foi essa revolta, velho? Do céu. Por que você faz isso? Tá. Come on. Ah, finalmente que caiu também. Mano, 78%. Não é possível. Thank you. Thank you. Thank you. Para forçar a marcha ou pega alguém? Pega. Para forçar a marcha e pegar isso aqui? Nha. Tem que parar o avanço outro derps aqui, então. Talvez tem que fazer esses nesses lugares. Eu não tenho problemas, né? Ele vai pegar isso aqui. Ele não pegou. Em particular, esse lugar aqui é bem importante pra mim. Eu quero pegar ele. Quero garantir ele. Vamos ver essa situação aqui. Consigo pegar essa galera aqui. Consigo. Ok. Consigo pegar aqui. Consigo. Vamos lá. Por enquanto, tranquilo. Aqui já é mais complicado. Quase com o War Score que nós gostaríamos de ter. Sente. Eu posso declarar a guerra em Kewa. Isso é bom. Ok. Infelizmente. Não dá pra fazer muito aqui. Meu Deus do céu. Agora vamos perder um K e 60. Vou clicar ali, galera. Porque aquilo ali vai demorar, tipo, a de infinito. Vamos clicar. Vamos meter os bônus ali. Boa. Absolutismo, etc. Espera que a gente já vai abrir isso aí. Todos vocês, por favor, venham. Pra cá. Na real, vocês venham pra cá. Você vai pra cá. Ok. Isso. Isso vai ser em Karmar tem. Que é. Lá do outro lado do universo. Pode até ser. Deixa eu atravessar isso aqui. Ok. Vamos colocar um líder aqui. Provavelmente eu devo ter um sobrando. Daí a gente deixa essa galera levantar. Thank you. Tá ótimo. Ok. Ah. Quanto tempo será que ainda falta pro desastre? Eu deveria ter prestado atenção. Pra ser muito sincero. Eu não prestando atenção daí dá nisso. Vou converter essa galera aqui. Ok. Tá ótimo. Legal. Deixa eu só olhar mais uma coisa. Aqui. Esses caras estão tranquilos. Vem pra cá por favor. Tá ótimo. Alguns projetos que a gente poderia fazer. Por exemplo, você. Arbitradition. A gente quer? Acho que não. Deve ter projetos melhores. Ah. Finalmente chegaram. Obrigado. Tem guerra contra o canal guy? Na real, estou. Ah. Por favor, não faça isso, casa. Fazão. Fazão. Não faça isso, você complica a minha vida. Vou posicionar as caras. Provavelmente você já se entrega, mas eu preciso muito dessa província aqui. Certo. Exato. Na real, não preciso. Deixa eu ver aqui, galera. Só um segundo. Galera, meu tratado de paz vai ser esse aqui. Tá? E no próximo episódio vocês vão descobrir o porquê. Tá certo? Deixa eu mandar esse tratado de paz. Tá ótimo. É isso aqui que eu queria. Deu uma travada, uma segurada aqui no avanço dos otomanos, né? Meio que bloqueando eles aqui. Mais ou menos essa era a ideia. Agora, deixa eu trazer essa galera pra cá. Galera, se posicionar aí pra depois eu arrumar isso aqui. Tá certo? Próximo episódio vocês vão entender. Mais prazer, vocês vão comigo. Um abraço lá. E até breve. Tchau, tchau, tchau.